Todo dia é dia a dia, lembrar o nosso amor Reviver um pouco aquilo que ficou Você chama, eu te chamo, pensamento vai buscar Porque sei que ainda te amo e vou te amar Quero um tempo só pra nós dois Ficar te olhando só pra depois Beijar teu corpo e deixar rolar Se um dia eu fui feliz Foi porque você me quis Me deu amor e eu quero mais Sei que ainda te amo Por isso é que eu te chamo Não desliga agora Pra voltar já tá na hora Eu sei, sei que ainda te amo E te quero demais Traz de volta o meu amor De volta a minha paz Passa o tempo, passa e eu não consigo te esquecer Tenho tudo e não sou nada Sem você aqui Vou ouvir no rádio Nossa canção de amor E vou chorar Porque sei que ainda te amo E vou te amar Sem você por perto Fico tão perdido Sinto tanta falta Desse seu sorriso Pois cada minuto Sem sua presença É um desperdício Que nada compensa Se um dia eu fui feliz Foi porque você me quis Me deu amor Eu quero mais Sei que ainda te amo Por isso é que eu te chamo Não desliga agora Pra voltar já tá na hora Eu sei, sei que ainda te amo Que te quero demais Traz de volta o meu amor De volta a minha paz Traz de volta o meu amor De volta a minha paz Traz de volta o meu amor De volta a minha paz